Eu quero ser um vaso de honra Moldado pelo Senhor Com a mensagem de amor e esperança Aos homens por onde for Reaviva-me Inspira minha vida Prepara-me Pra fazer o Teu querer Aprofunda-me Em Teu poder e graça Pra honrar o Teu nome, Senhor Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há Dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há Dentro do meu coração Necessita mais de Ti Necessita mais de Ti Necessita mais de Ti Necessita mais de Ti Moldado pelo Senhor Com a mensagem de amor e esperança Aos homens por onde for Reaviva-me Reaviva-me Inspira minha vida Prepara-me Pra fazer o Teu querer Aprofunda-me Em Teu poder e graça Pra honrar o Teu nome, Senhor 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 Amém. Parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão, e não há se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Amém. Senhor, eu quero brilhar por Ti, quando o mundo se apagará. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Fazer com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. As vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se, meu Deus me dá força pra prosseguir. Amém. 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 Renova, Senhor, meu viver Derrama em mim Teu amor Quero pra sempre servir-te por onde for Preciso me entregar, Senhor Preciso a Ti me entregar Preciso ouvir Tua voz a mim falar Não tenho nada a Te oferecer Somente um coração Puro e pecador Mas aqui estou Me aceita, Senhor Toma os meus pensamentos Os meus dons e meus bens Toma o meu coração E tudo que Ele tem Renova, Senhor, meu viver Derrama em mim Teu amor Quero pra sempre servir-te por onde for Quero pra sempre servir-te por onde for Quero pra sempre servir-te por onde for Eu avisto uma terra feliz Onde irei para sempre morar Há mansões nesse lindo país Que Jesus foi no céu preparar Vou morar Vou morar, vou morar Nesse lar perenal e feliz Vou morar, vou morar Nesse lar perenal e feliz Cantarei nesse lindo país Belos idos ao meu Salvador Pois ali viverei bem feliz Sem temor, sem tristeza nem dor Vou cantar Vou cantar, vou cantar Nesse lar perenal e feliz Vou cantar, vou cantar Nesse lar perenal e feliz Deixarei este mundo Para ir a Jesus adorar Nesse lar perenal e feliz Nesse lar perenal e feliz Nesse lar perenal e feliz Luz do mundo Vieste a terra Para que eu pudesse te ver Tua beleza me leva a adorar-te Quero contigo viver Vim para adorar-te Vim para apostar-me Vim para dizer-te És meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Tão maravilhoso Para mim Eterno Rei Exaltado nas alturas Glorioso nos céus Humilde Humilde vieste A terra que criaste Por amor pobre se fez Vim para adorar-te Vim para apostar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Tão maravilhoso Para mim Vim para adorar-te Vim para apostar-me Vim para adorar-te Vim para dizer que és meu Deus Vim para dizer que és meu Deus Amável Totalmente digno Tão maravilhoso Tão maravilhoso Para mim Eu nunca saberei o preço Dos meus pecados lá na cruz Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso para mim Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso para mim Tu és santo Tu és forte Tu és forte Tu és digno Tu és digno De meu louvor De meu louvor Vou seguir-te Vou seguir-te Vou ouvir-te Vou ouvir-te Vou amar-te Vou amar-te Vou amar-te Vou amar-te Em meu viver Em meu viver Hoje é o meu Senhor Hoje é o meu Senhor É de vocês Poderão de Deus É de amor É de amor Amar-te 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 Prazer 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 Tu me deste a paz De meu louvor De meu louvor De meu louvor De meu louvor Vou seguir-te Domingo no dia do dia do dia do dia do dia do dia do dia. O rei que sempre pede as tuas É louvar, amar, adorar o Messias A vida é tuas, tu me deixa a paz Meu viver em terra a ti És teu pé, Senhor, és o rei dos reis Poderoso, Deus, é de ador És Emmanuel, amar, adorar o sol E adorar a paz Traz o reitor, o Deus Cristo és E eslovação, reina regras Sempre pede as tuas És louvar, amar, adorar o Messias Traz o rei que tu és Tu me deste a paz Meu viver em terra a ti Tu me deste a paz Meu viver em terra a ti Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos tão cansados, Pai Nos dá poder, nos dá poder Revive o nosso coração Nos dá poder, nos dá poder O Teu poder, que vem lá do alto O Teu poder, pra vencer o mal O Teu poder, esta nossa esperança Concede o Teu poder O Teu poder, que vem lá do alto O Teu poder, pra vencer o mal O Teu poder, esta nossa esperança Concede o Teu poder Concede o Teu poder Não quero viver pensando No mundo, amanhã Eu quero ser feliz Dias vêm e vão Não irei temer Posso confiar em Ti Se o futuro incerto é Basta olhar com os olhos da fé Descansar E descansar nos braços do Pai Descansar Confiando em Tua proteção Descansar Descansar Vou me entregar em Tuas mãos Descansar Você que cuidará de mim, Senhor Ensina-me a descansar Cada passo que eu der Cada passo que eu der Se das aves Se das aves Deus cuidará Sei que tenho muito mais amor Descansar Posso esperar Descansar Nos braços do Pai Descansar Confiando em Tua proteção Confiando em Tua proteção Descansar Vou me entregar em Tuas mãos Descansar Sei que cuidarás Sei que cuidarás de mim, Senhor Ensina-me a descansar Só em Teus braços encontro paz Pra repousar Mesmo que os temores me vençam Descansar 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 Confiando em Tua proteção Vou me entregar em Tuas mãos Sei que cuidarás de mim, Senhor Ensina-me a descansar 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 nome, Pai Como nunca cantei vou louvar Santo é teu nome, Pai Sorraio é um novo dia Tua canção eu vou cantar e seja o que for que comigo aconteça vou estar cantando quando o sol se torne Com minha alma e meu ser eu irei cantar Santo é teu nome, Pai Como nunca cantei vou louvar Santo é teu nome, Pai Deus, amor e misericórdia coração pronto a perdoar por tudo isso eu estarei cantando 10 mil razões 10 mil razões eu posso encontrar 10 mil razões eu posso encontrar Pai, como nunca cantei, vou louvar, santo é Teu nome, Pai. Eu sei que um dia estarei bem fraco, aguardando minha hora chegar, ainda assim eu estarei cantando. Por dez mil anos e por muito mais, com minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é Teu nome, Pai, como nunca cantei. Vou louvar, santo é Teu nome, Pai. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é Teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar, santo é Teu nome, Pai. Santo é Teu nome, Pai. Santo é Teu nome, Pai. 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 Eu vou me abrir de coração Do mesmo amor daquela geração Eu creio só no que está escrito na palavra Eu creio que sou salvo somente pela graça Eu creio que é só por Cristo e seu sacrifício Eu creio só no que está escrito na palavra Eu creio que sou salvo somente pela graça Eu creio que é só por Cristo e seu sacrifício Eu creio que sou Deus até que eu sou justificado Eu creio que só Deus merece ser glorificado Eu creio com minha mente e coração O mesmo amor daquela geração Eu creio que sou salvo somente pela graça Eu creio que sou salvo somente pela graça Meu barco navega no mar De águas revoltas sem paz Terríveis trovões, tempestades de alto mar Eu vou confiante, pois sei Eu creio que o meu Redentor vai também E tem em suas mãos o controle E daí vai caçar Mas se tento te vão controlar Quase deixo o barquinho afundar Pois meus braços não podem a força do mar suportar Cristo então me estende sua mão E controla a embarcação Sorrindo pra mim me oferece a salvação O meu barco vai firme ao porto seguro Pois seu rumo está sob as mãos de Jesus Navegando nas águas geladas da terra Sinto o calor daquele que a tudo liberta O meu barco vai firme ao porto seguro Pois seu rumo está sob as mãos de Jesus Navegando nas águas geladas da terra Sinto o calor daquele que a tudo liberta Depois que entreguei a Jesus O rumo da embarcação Não tirei mais medo das ondas no alto mar Em breve irei a atacar No mar onde a água é cristal E onde estarei para sempre liberto do mar Só então saberei como foi Que Jesus até ali me guiou Só então saberei como foi Que ele o barco salvou Finalmente atraco no cais Que alegria poder encontrar Os barcos de mãos que também chegaram a lá O meu barco vai firme ao porto seguro Pois seu rumo está sob as mãos de Jesus Navegando nas águas geladas da terra Sinto o calor daquele que a tudo liberta Sinto o calor daquele que a tudo liberta O meu barco vai firme ao porto seguro Pois seu rumo está sob as mãos de Jesus Pois seu rumo está sob as mãos de Jesus Navegando nas águas geladas da terra Sinto o calor daquele que a tudo liberta Navegando nas águas geladas da terra Sinto o calor daquele que a tudo liberta E o amor daquele que a tudo liberta A CIDADE NO BRASIL Cristo ajudará, sim me ajudará Se o amor por mim não mudar, sempre ajudará Crente inútil eu serei, se não me valer Nem serviço prestarei sem o seu poder Cristo ajudará, sim me ajudará Seu amor por mim não mudar, sempre ajudará Com seu sangue me comprou, não me deixará Vida eterna meu tornou, sim me ajudará Cristo ajudará, sim me ajudará Seu amor por mim não mudar, sempre ajudará A CIDADE NO BRASIL Não há esperança alguma Para um mundo onde Deus não está Não há esperança de amor e de paz Onde o ódio deixa marcas fatais Não há esperança de vida Naqueles que não amam a Deus Não há esperança de um mundo de paz Se o homem deixa Deus para trás A esperança é Jesus Ele é o caminho A esperança é Jesus Nossa luz Nossa luz entre espinhos A esperança é Jesus Segurança de salvação Onde o mundo pode achar solução A esperança é Jesus Só há esperança Só há esperança e certeza Só há esperança e certeza Naquele que é vencedor Só há esperança no nome de Deus Para um povo Para um povo que não tem mais amor A esperança é Jesus Ele é o caminho A esperança é Jesus Nossa luz entre espinhos A esperança é Jesus Segurança de salvação Onde o mundo pode achar solução A esperança é Jesus Esperança é Jesus Esperança é Jesus Ele é o caminho Ele é o caminho A esperança é Jesus A esperança é Jesus Nossa luz entre espinhos A esperança é Jesus A esperança é Jesus Segurança de salvação Onde o mundo pode achar solução A esperança é Jesus A esperança é Jesus Vou contar-vos o que penso de meu Mestre Como dele recebi a luz e a paz Ele mudou-me, eu pensei completamente Sou Jesus, a minha alma satisfaz Sempre cuidará de mim, meu Mestre Com desvelo e com paixão sem fim Nem um outro tira a culpa do pecado A como ele ama-me Com a vida toda cheia de pecado Na miséia e com dor do coração Temer Deus com braços fortes de ternura Deu-me, vida, Deus me faz consolação Sempre cuidará de mim, meu Mestre Com desvelo e com paixão sem fim Nem um outro tira a culpa do pecado Oh, como ele ama-me Cada dia ele vem com segurança Mais e mais me revelar o seu amor Como eu quero compreender, meu Mestre Com desvelo e com paixão sem fim Nem um outro tira a culpa do pecado Oh, como ele ama-me Meu maior desejo agora é honrado Proclamar o que ele fez para me salvar E cantando esse amor inigualável Quero a Deus a minha vida consagrar Sempre cuidará de mim, meu Mestre Com desvelo e com paixão sem fim Nem um outro tira a culpa do pecado Oh, como ele ama-me A Mestre do pecado A Mestre do pecado Amém. 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 Desse bomba na do céu, pois hábito em terra de Evelã. Lá distante a tempestade, ruge sobre o mundo. Dúvidas, temores, gração em todo lugar. Mas estou bem firme na palavra de meu Deus, pois hábito em terra de Evelã. Vivo no alto da montanha, subo o céu de cor azul. Junto a fonte de águas vivas, que nunca secará. E me alimentou cada dia, desse bomba na do céu, pois hábito em terra de Evelã. Nem as nuvens mais escuras podem assustar-me. Eu não temo, pois seguro estou nas mãos de Deus. Vivo a luz do sol e da presença de meu rei, pois hábito em terra de Evelã. Vivo no alto da montanha, subo o céu de puro azul. Junto a fonte de águas vivas, que nunca secará. E me alimentou cada dia, desse bomba na do céu, pois hábito em terra de Evelã. Quanto aqui eu vejo de meu Deus as maravilhas. Quero-me silente, adoro em contemplação. E me alimentou cada dia, desse bomba na do céu, pois hábito em terra de Evelã. Vivo no alto da montanha, subo o céu de puro azul. Junto a fonte de águas vivas, que nunca secará. E me alimentou cada dia, desse bomba na do céu, pois hábito em terra de Evelã. E me alimentou cada dia, desse bomba na do céu, pois hábito em terra de Evelã. O céu de Pinto em terra de Evelã. O céu de Pinto em terra de Evelã. O céu de Pinto em terra de Evelã. Filho da Pinto em terra de Pinto em terra de Evelã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.